Ah, e você, e viu, ô Vanderlei, os caras falaram aqui que você disse que você tá malhando lá agora na personal. Tem bastante negro lá que tá malhando na personal, né? Que eu vejo lá, tem também lá o que jogava no time da Vox, né? Agora ele joga com o time do Anjo, Danilo, né? O Anderson, o Rosca. O Rosca, é o Rosca. Centravante o Rosca, né, que joga na Copa Cidade Alta. Aí o Vaguinho tá dizendo aqui, diz que relaxa, né? Pode deixar que ele vai lá. Vamos ver, Vaguinho, né? Vamos ver se você tem essa coragem. Eu tô pegando coragem pra ir. Viu, Barreto? Eu disse, vamos, Barreto, não é dois do Clube dos 15? Vamos agora pra Copa Clube dos 15, os melhores momentos do jogo aí que foi realizado lá na série do Clube dos 15. Jogo de ida, muita resenha, né? O Zé Carlos se divertiu. Ô, Zé Carlos, vamos agora que você vai soltar o Clube dos 15 aí. Quem que era o teu amigo lá que fez gol, que você não vibrou? Era o... Quem que era o nome dele mesmo? Agora sumiu o nome dele. Hã? É o Dino. O Dino, César? Hã? O Dino veio lá. Ah, o Dino, o Dino. Quem fez o gol lá do time dos 15 que eu fui lá, que eu vi lá, não foi o Dino que fez? Foi o outro, você vibrou? Você... Não, mas você não vê. Ah, você vibrou o contrário, Barreto, viu, pessoal? Ele vibrou o contrário. Tá achando que o Dino tava jogando o time do Dudu. E quem fez o gol foi o time da Caixa, ele vibrou, mas... Ele gosta do futebol, viu? Então, Deus do céu, né? Não é por aí, não foi, Zé Carlos? O Dino tá jogando o time verde, rapaz. É. Né? É verdade. Mas o Zé Carlos tava lá torcendo, né? A turmada nossa aqui vai, nos ajuda, né? E o Clube dos 15, Cunha Cruz, vence aí no futebol sul, na primeira ida dos jogos. Tem mais jogos aí. A Cunha Cruz, na jogo de ida, venceu aí por três, né? Por quatro. O Clube dos 15 bateu o HB Móveis, que é esse time listradinho aí, ó. O HB Móveis, que é o time do Mancha, né? Que joga... Quem mais é que joga o time dele aí? O Zé Carlos, né? Tem muita gente que joga aí no time do HB Móveis. E o time do HB Móveis venceu por três, venceu, perdeu por três a um pro time do Clube dos 15. Que é o time de branquinho, que joga o cafezinho, de dico, né? O barretão, os gols aí saiu do Garrincha, lembra o Garrincha? Nossa senhora. O Edson, o Edicinho, meu amigão, foi o cafezinho, ex-jogador da Pucarana Atlético. E o Zé Carlos... Não, não o Zé Carlos tava filmando, não. O Zé Carlos tava filmando. O outro Zé Carlos fez o gol pra HB Móveis. Em seguida, a Cunha Cruz venceu a caixa por quatro a um. Gols da Cunha, marcado, foi o Marquinhos Cavalo, dois. Joga muito ainda, hein? Eu não sei, ele anda tortinho em cima, ele vai e corta todo mundo. Quando vê, dá a cara do gol. O doutor Adriano Vituri, meu amigo. E o meu amigo ainda, o Corneta Daia, né? Que tá assistindo ele daí em casa. E o Wilson descontou, fez o gol de honra da Caixa Econômica. Na Série Bronze, na competição, o Grêmio do Diamantino venceu o Clube Esquema 10 por seis gols a dois. Ô, Gerson, que isso, velho? Seis a dois, o time do Diamantino colocou de vocês, né? No próximo sábado, tem aí o jogo de volta. Os jogadores Valdemar Júnior, com oito gols, o Adriano Vituri, o Micah e o Daya, com sete, são os principais artilheiros da competição. E comemora aí, né, Barreto? Onze anos de vida. Aí, essa idade, 45 aí, Diego, ó. Pô, o Didico tem lá com o nosso, pô. O Didico tá voando, o Didico tá voando. Ele tá lá também na academia? Vai reconhecendo esses meninos aí. Muitos deles devem estar lá com você, porque corre demais. O Didico tá lá, tá bem? Tá bem? Mandar um abraço pro Didico, mandar um abraço pro Caminho. São meus xus. O Caminho é gato, né? Enfim, rapaz, pensa nesse... O Caminho pega, né? O Caminho pega. Ele foi... Não enxerga nada, mas pega. É. Mas de noite, ele não joga. Né, Barreto? De noite, esse time de azulzinho aí, é o time da punha. O de amarelinho, é o time da caixa econômica fazendo aí. E o Zecardo tava torcendo pra esse aqui, ó. Aí, esse é o Dino. Pequenininho, né? Aí, aí veio o Idolino. Esse ali é o Idolino de amarelo. É esse aí, é o Idolino, né? Que assiste o meu programa. Aí, o que aconteceu, Diego? O Idolino foi lá, pode erguer o áudio que eu fizer o gol, que você gritou, Zecardo. Mas daí, caramba, você tá torcendo pra um, depois vir pro outro. Cuidado, você rapaz, é lá no meio de campo, rapaz. É tomar umas camassadas lá no meio de campo, né? E aí, foi o jogo aí, a segunda partida, o time do Dudu da Cunha Cruz. Onde a gente joga o time do Daya, o time do Laranjadinho. O time do Laranjadinho do Azulzinho, né? Que é o Daya, o Laranjadinho é o árvore que lá tá pitando, né? Então, eu tô querendo achar o time do Dudu. Tem um uniforme na cor, liga o árvore também. E 4x1 aí, foi o resultado. Bom, sabe? Aí, aí o Idolino chutou, ó. Fez o gol, né? Olha o Zecardo gritando no fundo. Não tô entendendo isso, não entendi essas coisas, sabe? Aí, por aí, serve futebol, né? A cara, ele nem sabe, né? Se é Santista, se é Corinthians, se é Parmeiresse, se é Carlos. Então, ele tá lá filmando, vendo gol e tal, né? E aquela alegria total, né? Então, sábado que vem, tem três partidas de volta. Tudo do mesmo jeito. Um pega o outro, o outro pega o outro, né? Então, a Cunha volta a jogar com o time da Caixa. Time do 15, pega o HB Mauro de volta. E o time do Esquema 10, que vai buscar a reabilitação após perder de 6x2. Que tava com desfalque. Acho que era o Gerson. Então, vamos ver aí no próximo final de semana a Copa Clube dos 15. Tá chegando, senhor, finalmente. Parabéns aí ao Paulinho, né? Ao Paulinho também da Brasil Sul, que joga aí juntamente. Ao Gerson do Gerasoft, né? Do Edson do Gerasoft. O Escritório de Sucesso, né? O Paulinho, a Máximo Imobiliário do meu amigo Barreto, né? Que tá aí dando toda essa força pro campeonato. E nós aqui da RTV, canal 38, também, né? Cornetiano. Quase fui inscrito três vezes. É que eu tinha amigos nos dois times, não é? Ah, é legal. Eu tenho amigos nos seis times, então vou trecer pra todo mundo. Né? Ó, eu já joguei com todos os caras nos seis times, Diego. Bom. Ó, eu já joguei no Clube Esquema 10, né? O time da HB Móveis, que é o time do Grilo, do Marcelino. Que é o time do... É... Que é o time que começou no meu ano passado. Que eu mandei o time da empresa, tava jogando ele, tava jogando... Todo mundo, a metade que é time, tá lá. Daí o Dolinho, que fez o gol, jogava na FAP. Eu joguei. No 15, eu já joguei bastante vezes aí. Também com aquele pessoal que joga no 15. Tá certo? Bom, dias coro, se você quer usar sapato, Eu te indico o negócio seguinte. Sapato Raffarito é na Dias Coro. Tem os caras do Corinthians... O Corinthians esse ano tá sendo ajudado de novo, gente. Presta atenção. O Corinthians vai ser ajudado de novo. O time do Corinthians, né? Só tá ganhando aí na marra. Empatando numa nhaca, numa draga. Mas é assim, time grande, tá? Time pequeno, quando ganha de grande, é uma festa. Quando time grande, perde pro time pequeno, é uma dor de cabeça pra técnica, pra diretoria, pro torcedor. É isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.